No Nordeste Mineiro, um homem foi morto com golpes de faca em uma briga motivada por ciúmes, é o que diz a polícia, né? Suspeito foi preso em flagrante, o caso foi registrado na cidade de Novo Oriente de Minas. É outro trem terrível, é o trauda, discórdia, ciúme, né, Fantônia? Ficou a merda, até posso dizer, um crime incomum, atípico no nosso relatório, nos nossos relatos aqui. E aí, briga por conta de ciúmes terminar em morte. Isso era muito comum, a questão dos 15, 20 anos, mas aconteceu em Novo Oriente de Minas. O Sebastião Domingos de Jesus, de 56 anos, ele foi assassinado com dois golpes de arma branca, uma faca. O suspeito tem 49 anos e a polícia apurou o seguinte, o suspeito de 49 anos, ele foi preso em fuga a pé pela MG 409, porque esse suspeito, ele mora no distrito de Frei Gonzaga, fica perto da cidade de Novo Oriente de Minas. Então, após o crime, após golpear a vítima e sair do local, ele foi encontrado no quilômetro 50 da MG 409, com destino a Frei Gonzaga. No primeiro momento da abordagem, ele tentou dar um nome diferente, mas a polícia falou, não, peraí, dá seu nome logo, que a gente já sabe como é que está a situação e vamos apurar essa situação. E aí, o suspeito contou o seguinte, que ele teve um desentendimento com o Sebastião por conta de uma mulher, que era do relacionamento do Sebastião. Ele teve alguns anos fora de Novo Oriente de Minas, ao voltar, tomou conhecimento dessa situação e, a partir daí, os dois tiveram um desentendimento por conta, supostamente, dessa senhora. E, no calor da discussão, o suspeito deu dois golpes no Sebastião, foi socorrido, mas, infelizmente, não houve tempo de salvar a vida dele. E a polícia prendeu esse cidadão em flagrante, recuperou a arma do crime e encaminhou o cidadão de 49 anos à delegacia. Ele foi ouvido e recolhido ao presídio de Teoflotone para ficar à disposição da justiça. Então, Nicomédius, aí, os dois crimes contra a vida, um em Novo Oriente de Minas, outro em Jequitinhonha, com prisão em flagrante dos suspeitos, uma ação rápida da polícia. O melhor é que os crimes não tivessem acontecido. Mas, em acontecendo, a polícia deu a pronta resposta, já prendeu os suspeitos para a polícia civil avançar nas investigações. Nicomédius? É, esse é um relato importante, né, Fontoni? Que mostra o poder de reação, né, da polícia militar. Prevenir o homicídio é muito complicado, né? É, às vezes, apreende-se arma de fogo e outras coisas, mas a gente já viu o homicídio acontecendo com o martelo, com o machado, com o foice. O ânimo snecante, a vontade de matar do outro, não tem como uma pessoa estar passando na rua e a polícia descobrir, você vai cometer um crime. Dizem, Fontoni, que no futuro, eu assisti um filme sobre isso, dizem que no futuro a gente vai passar pelas pessoas, as pessoas vão olhar nos olhos da gente e saber qual é a intenção que a gente tem. Olha que trem esquisito, Fontoni. É, ué. Nossa, você já pensou se você conseguisse imaginar o que eu estou pensando nesse momento?